É um orgulho muito grande representar Mato Grosso do Sul e Três Lagoas no Senado Federal. E Três Lagoas é um lugar onde a política brasileira deveria se espelhar, deveria se depurar e deveria mergulhar. Mergulhar na ideia da importância do municipalismo para resolver os grandes problemas que assolam o Brasil. Se depurar pelo erro da excessiva concentração de recursos na mão da União. E se espelhar porque a minha terra natal é um exemplo vivo de que só se supera a crise ou as crises através da união, de um grande projeto em torno de um ideal, a fim de ultrapassar qualquer barreira que se anteponha à sua frente. Como prefeita de Três Lagoas e tive o privilégio de reger esta cidade por dois mandatos, esse imenso coral, na realidade nada mais fiz do que sinalizar a estrada, sinalizar o caminho, porque quem efetivamente administrou a cidade foram todas, naquela época, as 100 mil mãos que se num esforço concentrado, saindo de uma crise, de uma dificuldade, tiveram todos a capacidade de se unir em torno do mesmo ideal, do desenvolvimento capaz de gerar emprego e renda à sua gente. Não poderia deixar aqui de público o meu orgulho, o orgulho acima de tudo, de ser uma cidadã três-lagoense e por isso mesmo uma cidadã sumatogrossense, uma cidadã brasileira, apesar de todas as dificuldades.